A equipe do DF Alerta está mais uma vez aqui na Ceilândia para falar de uma abordagem dos policiais militares do G-Top 30 que resultou na apreensão de uma arma de fogo. Indivíduo com passagem por tráfico de drogas e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, os policiais militares do G-Top 30, a equipe comandada pelo Sargento Pedrosa, estavam em patrulhamento pela Ceilândia Norte quando observaram dois elementos em atitude suspeita em um veículo VW Voyage de cor branca. Ao fazer a abordagem aos dois elementos, foi feita a revista e nada de ilícito foi encontrado. Mas, procurando dentro do carro, os policiais acabaram encontrando uma arma de fogo. Os dois elementos que estavam no carro têm passagens pelo crime de tráfico de drogas. Um deles assumiu-se o dono da arma, então ele foi trazido aqui para a 15ª Delegacia de Polícia, juntamente com outro elemento, como testemunha, para ser autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Avistamos um VW Voyage de cor branca com dois indivíduos. Que eu percebi a aproximação do prefixo de G-Top 30, que esboçaram um certo nervosismo. Foi feita a abordagem, dois deles foram revistados e no interior do veículo foi localizado uma pistola 380 em Bel com 7 munições intactas. Um dos indivíduos já possui passagem por tráfico de drogas, sendo um aqui morador da Tahuatinga, próximo ao Detran, e o outro do Riacho Fundo. Com essa situação, os dois indivíduos foram apresentados em pesquise. Brunoso, as equipes da Polícia Militar estão sempre nas ruas, em patrulhamento ostensivo. E quase sempre quando desconfiam de algum carro, ou o carro é roubado, ou os elementos têm mandado de prisão, ou estão carregando alguma coisa, droga ou arma. O trabalho da Polícia Militar é sempre garantir a paz e a segurança do cidadão, principalmente em áreas complicadas, como é o caso aqui da Ceilândia. Def alerta, a verdade na lata.